A privatização no seu sentido técnico, jurídico, é quando o Estado, a administração pública, transfere para a iniciativa privada bens, transfere serviços e abre mão, inclusive, da titularidade desse serviço. Esse é o sentido estrito. É assim que aconteceu com as empresas de telefonia do Brasil, Telepar, assim que aconteceu com o Banestado do Paraná, assim como aconteceu com a Vale do Rio Doce e assim como aconteceu com a Ultra Fertil no Paraná, que agora foi reestatizada. Então, esse é o sentido estrito de privatização. No entanto, existem outras formas de transferência dos serviços públicos, que, embora não sejam privatização estritamente, elas têm as mesmas características e trazem o mesmo dano para o serviço público. Desde a reforma administrativa de 1998, várias outras modalidades foram introduzidas na administração pública com vistas ao Estado abrir mão da sua obrigação e transferir para os particulares. É o caso das organizações sociais, que são entidades criadas e qualificadas como tal e que prestam o serviço público com o dinheiro público. São os serviços sociais autônomos criados para administrar determinados serviços. São as OSCIPs, são as parcerias públicas, privadas. E agora, mais recentemente, que é o caso que afeta diretamente o Estado do Paraná, que são as fundações estatais de direito privado, que também transferem aos particulares a patrimônio e a prestação de serviços públicos. Legenda Adriana Zanotto